1. Ficou rio de caixa para o sol, e não gostou do sol, do sol. Ficou rio de caixa para não se apoiar. 2. Ajuda a caixa para o sol e o sol. Se apoiar, vou ficar em baixo. 5. 4. 5. 5. 5. 7. 10. e aí e aí Obrigado.